Esse é qual o bairro aqui? Este bairro é do Caputo. Já tenho vindo várias vezes aqui pedir ajuda ao povo do Vietnã. Porque eles também vêm de algumas situações difíceis. Carecem, já sabem, a miséria, a pobreza. Olha, vocês encontraram este pequeno benefício destes três bairros já nomeados, que estão controlados pelo seu garoto Tony, que representa aqui o país vietnamita, que está nos ajudando. Vocês estão atrapando um pouco pouco de nato, porto de serviço já chega muito longe. Tuo aqui é uma gente só se desenvolve. Não tem um pouco de se libertad. Então, a gente a ver com o trabalho. Tem um pouco de nato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Query 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 E aí E aí E aí 13 con feeling so색 Isso é bom! Bom tune sopa! Cângguro Sim. Opa, está aqui? Está aqui. Sim. Hoje nós vemos que tem um pouco de comida do vietnamita que oferecer para Anut Novo para todo o bairro. Muito obrigado. Obrigado às ofertas do vietnamita. Nunca já provamos arroz, nem o peixe. Agora fomos oferecido isso, muito obrigado. Vamos comer. Nossa senhora nunca já diz. Damos. 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 Hoje eu me convivera à vietnamita. de oferecer um pouco de arroz para todo o bairro aqui, para Anut Novo, para tudo, já? Obrigado. Pelo agradecimento do povo Dinamita de nos apoiar com essa dinâmica, de nos apoiar todos os dias. E estamos agradecendo, nunca provamos um arroz, hoje é duas vezes. Duas vezes, né? Dia 24, agora dia de Anut Novo, não é? É isso. Então, muito agradecimento pelo povo Dinamita. Sim, sim. 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 Sim, sim. e aí só vai aí để họ có cái động lực làm việc mỗi ngày hơn aí a gási anacilo a aí mas aí nhưng người giàu đi từ cả con cháu đâu sẽ thấy mắt đi nha các bạn Tereza Giusei! Sérgio Haimbili! Tên người ta với người ta vàng sao con đây nhé! Còn đây đúng với tối, tối nãy thì dấu đến... Hind cậu Гune thu. Đấy đẩy nhanh vì, nhiều gì. Ng剛 mình đã hết nhưng rất nghèo đi tù đẹp không? Đ knobs cũng rất nghèo này vào màn hộ... Đánh kho savory. Đ muito! D-ch 1600 personnes puzzled. Dumbu. Graça, Calemba. Já, vai aqui, já. Aqui. Ok. Luzia Luhuma. Ok. 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 And do what to talk about Lola. Ok. 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 Dornado, você senta não velho. Já é um dia um dia um dia um dia. Aqui está aqui. Parabéns. Boa festa. Prova-la-sa-palo. vai Karree Não, 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 não. Boa noite. Taki, Taki. Taki, Taki. Vitorino Tissing. Natalia, Bobi. Mời được đại sứ directo Thầy Hồ Trưởng Nái Hoàn Đi tăng qua cho người dân. Hôm nay đã tính dụng mạch cuối tuân các bạn. Taki, Taki. Taki, Taki, Taki. Taki, Taki, Taki. Taki, 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 T Eu falo sobre ele, porque ele vem aqui e nós não sabemos, porque o arroz já está no nome aqui. Agora ele só tem um pouco de base e um pouco de óleo. Para ele já andar de a pé, de tanta lava aqui, então tem alguma coisa que vai aparecer dele. Tem que falar para ele, para entender. O nome do bairro dele não fica de lita, lita só são três bairros só. Tá bem. Já. Olha, vocês encontraram este pequeno benefício destes três bairros já nomeados, que estão controlados pelo seu garoto Tony, que representa aqui o país vietnamita que está a nos ajudar. Então, de um bocado que vocês encontraram que restou daquela oferta que foi dirigida para aquelas comunidades destes três bairros, é que então vai servir para um bocado para vocês também levaram uma coisa na mão, para não andar assim porque vocês viram distante, andar a pé para não voltar a mão vazia. Tá bom. 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 O que é? É. Ok. Já daqui? Já. Sim. Já daqui? Ok. Cú rí, tá xa. Já daqui? Ok. Vão vôs aqui. Ok. Tá bom, já. Ok. Lê lươi à? Thì đấy các bạn thì mình hôm sau cũng sẽ dành một ít thời gian nó sẽ đi qua bản Kabutu này xem như thế nào. Vì bây giờ hiện tại công việc cũng rất là nhiều. Nó rất là bẩn rồn. Cho nên anh em mình cũng thay mặt Mình thương quân ấy là gửi tặng tới cho bá bản thôi. Đấy là bá bản, con bản mới đến đấy là phạt sinh thêm. Đấy bất ngờ. Thì thôi, như thế này là đến đấy là cũng có qua như vậy là cũng được rồi. À xin tạm hồng chá? Tạm hồng chá. Dạ xô bà. Thì. um grande festa para nós e um feliz dia para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado por assistir. o mundo tem 2, 3, 3, 2, 3... E ai 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 não tem mais Obrigado por você Obrigado por você